E olha, o caso que está chamando a atenção, aliás, desde o início, hoje então acontece, está acontecendo já o julgamento da Emileide Magalhães, mulher que teria então matado a própria filha de 10 anos. Isso por si só já chama atenção, já é uma notícia estarrecedora. A motivação do crime seria por ciúmes. A Emileide tinha ciúmes da filha de 10 anos, que vinha sendo abusada sexualmente pelo marido. A matéria agora é do Alfredo Neto. Está sendo realizado nesta quarta-feira, no Fórum de Três Lagoas, na segunda vara criminal, o julgamento de Emileide Magalhães. A mulher que, friamente e covardemente, torturou, espancou e enterrou a filha viva em 2020 na cidade de Brasilândia. Emileide Magalhães está sendo julgada a júri popular pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, assassinato e também por corrupção de menores. Porque, na época, ela coagiu o filho de 13 anos, irmão mais velho da vítima, a participar das torturas e da morte da menina. Emileide Magalhães teria matado a própria filha, a pequena Gabriele Magalhães de Souza, que tinha 10 anos na época, após a criança relatar para a mãe e para algumas coleguinhas de escola que o padrasto teria abusado sexualmente dela. Irritado com uma criança, pedindo para que ela não comentasse nada e vendo que os assédios continuava, percebendo que o marido sentia mais atração pela própria filha do que por ela, Emileide acabou tomando atitude, não em acabar com o homem que colocava tortura e medo na sua filha, mas sim em tirar a rivalidade entre ela e a filha. Optou pela forma mais covarde. Pegou a filha no dia 21 de março de 2020, levou a criança até uma estrada vicinal às margens de um lixão na cidade de Brasilândia e com um fio de telefone tentou matar a menina asfixiada. Encontrou um buraco onde havia um antigo cumpiseiro e tentou enterrar a menina viva. Foi para a cidade, tomou uma cerveja e acreditando que a menina poderia ser encontrada, resolveu voltar. No local percebeu que a criança ainda estava viva. Foi até a cidade novamente, pegou o filho mais velho de 13 anos e o levou até o ponto onde havia deixado a criança. E aí, depois? Depois eu tive a chave de carro, eu falei para a menina apertar a roda, só que a menina estava com a chave da roda e a coluna da merda agora. Eu falei, não, não quero fazer isso, não, você vai porque você já está no meio. Aí eu perguntei, não, ela estava com uma chave de vitamina 9. E aquela filha voltou e colocou a garganta de ponta-cabeça, ponta-cabeça de um buraco. O menino de 13 anos contou na delegacia que ouviu os gritos da irmã pedindo por socorro, ainda dentro do buraco. Após retornarem para a cidade, Emileide, o filho de 13 anos, foram descansar. E Emileide retornou novamente para ver se a filha estava morta. Após confirmar que a filha estava morta, Emileide retornou para a cidade e lá procurou a polícia, aonde relatou que teria matado a própria filha. Emileide foi presa em flagrante e, desde então, cumpriu pena no presídio feminino de Corumbá, aonde está em uma cela especial para não ser morta pelas outras detentas, que ficaram indignadas com o crime cruel que a Emileide cometeu. Agora, no júri popular, que será transmitido para todos que quiserem assistir pelo canal YouTube, Emileide irá dizer o que passou na cabeça dela naquele dia para cometer um crime tão bárbaro, tão cruel, contra a própria filha, que ela deveria proteger, única e simplesmente por ciúmes, por acreditar que a menina ataria mais a atenção do seu esposo do que ela mesma.